O Daniel Paulista O Daniel Paulista O Daniel Paulista O cruzamento no meio da área É só bater pro gol Puxa pra perna esquerda Tá na frente do Bruno Alves Que faz a recuperação e evita Uma grande Aí ele fica com ela Bate de perna esquerda Faz o passe na esquerda pro Diego Barbosa Ele faz o cruzamento Joga a bola pela linha lateral Vai o Longini pra cobrança Faz o cruzamento Desio do gol Passa o camisa 17 Entra na área Passa o pé por cima da bola Faz o chute Diogo Silva faz a defesa É uma tática né Do Daniel Paulista De deixar quem começa a jogada O cara mais fraco tecnicamente né E agora veio uma chegada Fortíssima Do jogador E aí o Vinícius Dias Araújo Vai até o VAR né É muito forte hein Uma torcida por ali O Vinícius Dias Araújo Tá na frente do Pulsar o lateral esquerdo Do CRB Aí você vê outro jogo né Daí mudou o jogo André O time do E daí teve esse lance Uma boa jogada do Longini Faz e chuta A orelha da bola né Ela vem toda mascada E pega na mão Do Pedro Jeromel Não tinha nem o que falar E daí esse cara aí ó O Diogo Silva vai lá Bate e faz o gol Segundo gol E uma curiosidade Bola pro meio da área Tira o gol A bola sobra pro Biel Bater pro gol Gol E ela vai pra fora Na grande chegada Do Grêmio Ele tava de frente Aí o Guilherme Faz o levantamento Dizinho Do Biel De cabeça A bola sai A esquerda Do gol do Diogo Silva Sente um problema ali O camisa 17 Você revê O cruzamento do Guilherme A cabeçada Tudo junto Arroba Paulo Jameli E o teu André É Anderline Tem a roubada de bola Diogo Barbosa Acho o Diego Souza Domina Cai Fez o lançamento Camisa 7 Caiu Guilherme Toda vez que eles caírem Agora Agora que eles já sabem Que dois Fazendo a ultrapassagem Guilherme Cruzamento Forte demais Ela sai direto Pela linha de fundo Polêmica né Porque já apitaram dois Do outro lado Foi um pendo Guilherme Vem o cabeceio Pro meio da área É o que é só Olha o Diego Ivo Se jogando Pra jogar a bola Pela linha de fundo Vai pega E aí Tomina Do outro lado Vem o cabeceio Vem o cabeceio É o que é só Vem o cabeceio Vem o cabeceio Vem o cabeceio Obrigado.